Estão chegando, é isso? Vai subir aí, negão! Agora vai! ZAP! Tá no ZAP! Tá no ZAP! Play! Que a Carolina quer ver! Eu tenho que ver o tanto de bosta que eu fiz! O que? Mas eu tenho que ver o tanto de bosta que eu fiz! Como assim? Ela tá lá no meu banheiro! E é muita bosta! Aff, Maria! Você tem que ver! Tem que ver! Tá chamando a mãe pra ver o cocô que ele fez! Não! Você tem que ver! Por quê? Porque é muita! E você foi desesperada! Tem que ver! Vai lá ver, mãe! E é mais bosta do que você faz! Tomara que tenha limpado, né? Vamos ver! Olha o que eu fiz! Meu Deus do céu, vida! Meu Deus do céu! Como que você conseguiu? O que eu fiz é porque eu se concentrei! Isso é importante! Me dá uma licença! Onde você vai? Eu vou cagar! Tá, também vai! Quem bem come? Meu Deus do céu! Essa foi boa demais! Molequinho desse tamanho! Todo mundo chegando! Perrengue tá ao vivo! Tá na banda! Vamos ver o que vem! Olha isso aí! Ela passou toda a roupa e ele deitou! Nós também pôs do lado dele! Nós não temos notícia dele! Nós não temos! Depois desse dia nunca mais! Ela não colocou do outro lado! Você não vai querer defender o cara, né? Foi sem querer! Sem querer? Ele não viu! Você tá de brincadeira! Não temos mais notícia dele! Foi a última vez que nós vimos ele! Foi a última vez! Já era! Olha quem vem aí agora! Turminha! Turminha! Ah! Descota! Parola! Tudo de volta! Olha a bagunça, velho! A água do caderno de vila! Que isso? Até... Turminha! Turminha! Que bagunça é essa? Quem começou essa briga? Eu não quero mais saber disso! Turminha! Por que você está chorando? O Matheuzinho! O Matheuzinho me feriu com as palavras! Ele te falou palavras feias? Não! Ele me botou com o dicionário! Ai, meu Deus do céu! Adorei! Turminha! Turminha! Muito boa! Agora vem o plantão perrengue também! Muito bom! Vamos ver! Boa noite! Tecnologia? Bill Gates, o criador da Microsoft, está lançando uma nova plataforma para a área da saúde! Usando a inteligência artificial para detectar gastrite, vem aí Windows Copia! Matheus, a gente vai mostrar agora uma imagem de uma tenda correndo pelas ruas de São Paulo! Os organizadores tranquilizaram, pois ela só foi cobrir outro evento! Olha, agora a gente vai para as ruas com o repórter Rafael Matheus! E aonde que o Rafael está hoje? Ele está numa coletiva de imprensa! Com quem? Ah, então vai, Rafael! Fala, Matheus! Hoje eu estou nessa coletiva de imprensa para entrevistar uma das maiores entrevistadoras do Brasil! E sem de Londres! Senhoras e senhores, Marília Gabriela! Boa noite, boa noite pessoal! Boa noite, Rafael! Opa, boa noite Marília! Boa noite! Ó, você fez essa coletiva de imprensa... Isso, fiz a coletiva! E eu estou muito ansioso, eu já vou perguntar logo! Por quê? Por quê? Eu vou te falar! É um bate-papo, rapaz! É um bate-papo! Bate bola! É verdade, Marília Gabriela, que você vai voltar para a TV aberta? Na verdade, eu fiz essa coletiva aqui para anunciar que irei me aposentar, me aposentar da TV brasileira! Caramba, mas você vai se aposentar por quê? Porque agora eu abri uma nova empresa, inclusive fica aí, de mudanças e carretos! Ah, que legal, diferente, como é que ela chama? De frete com o Gabi! Boa noite! De frete com o Gabi! Vai conseguir muito trânsito! Vai! Plantão perrengue, muito bom! Agora veio com licença, muito bom também, vamos ver! Lá vai ele! É o cara mais folgado da TV! É o cara mais folgado da TV! É o mais louco da TV! Com licença! Com licença! Olha a cara das duas! Com licença! Voltou! Voltou! Dá para passar? Só um minutinho, com licença! Com licença! Ai! Ai! Com licença! Meu Deus! Ele caiu no colo da Leia! Cabelo roxo! É roxo o cabelo da TV! É roxo, pai! Da senhora! Com licença! Opa! Com licença! É que você não passa ali das armas! Mano do céu! A menina é cundida ali! Com licença! Voltou! Lá vai! Levou na esportiva, né? Simpática! Com licença! Aí já está demais! Meu Deus! Como é chato! Meu Deus! Meu Deus do céu! Não! Não! Com licença! É muito... Olha essa! Olha essa agora! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah não! Com licença! Com licença aqui! Com licença aqui! Eu estou com licença aqui! Com licença! Com licença! Com licença! Olha a casa da tia! A tia não goitou! É pra lá que eu vou! Com licença de novo! É pra lá! É pra lá! É pra lá! Ele está piorando o quadro, né? É muito bom isso! É sensacional! É diversão na Band! A família ligada na Band! Daqui a pouco apete o final com o Neto! Tem canal livre hoje também! É um com licença! Vem aí! Piada tonta! Sabe, minha querida, não é que eu queira me gabar não, mas tem duas mulheres me disputando na justiça! Hum, bonitão! E quem é que está disputando esse gato? Minha esposa e minha mãe! Como assim? Minha esposa não me quer mais e... A minha mãe não me aceita de volta na casa dela! É, eu estou disputando! É! Faz sentido, né? Por isso que a piada é... Tonta! É, tem que rir, né? A parada é diversão! E agora é o coça-coça! Coça! Vamos ver! Olha lá, fazendo a selfie com a amiga ali, ó! Chegou o coçador! Ou o coçado! Moça! Tudo bem, gente? Tudo bem, moças? Seguinte, eu não sei o que aconteceu com vocês, já tentaram, já ficaram coçando muito as costas de vocês e não conseguiam alcançar com a mão? Pararam-se! Então, o que está acontecendo comigo agora? Meu, olha aqui, ó! Não alcança a minha mão aqui! Vocês podem me ajudar, por favor, a coçar aqui assim, por favor! Ele é folgado! Sério, sério! Por favor! Minha mão não alcança! Por favor! Isso, isso! Um pouco mais abaixo, por favor! Isso! Pode pôr com força! Ai! Que filha da arma aí! Amiga de ataque! Não se aguenta! Ele vai chegando perto, ó! Ele vai sentando perto! Você, Deus meu, tem como? Por favor! Ah, menina! Coça você! Isso! As duas estão coceiras! Caramba! Coceira do nada! Não sei o que está acontecendo! Isso! Isso! Por favor! Que cara de pau, velho! Mais embaixo! Mais embaixo! Está virando até os olhinhos! Aqui, ó! Isso! Ai! Uh! A gente está linda! Nossa! Olha lá! Que mão é essa! Por favor, só mais aqui! É sério! É sério! É sério! Mostra você, amiga! São potões! Que coisa live assim! Não vai ser não, por favor! Por favor! Só quero coçar! Isso! Coça, 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 coça! Deixa eu explicar! Posso coçar você? Como é que é? Tchau! Por licença! É mais aqui assim, ó! Mais embaixo! Você pode coçar, por favor! Meu Deus do céu! Que empolgado! Olha! Que empolgado! Virou a balada do coça-coça! Oi! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Agora seguiu! Assustou as virilhas! Parece um viralado! Ai! 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 Jesus! Não acredito! É muito bom, né? Muito bom, muito bom! Esse foi o... Coça, coça! Coça, coça! E agora é o Pega ou Dobra! Vamos ver! Eu tenho 10 reais pra você! A não ser que você queira dobrar o valor e passar pra próxima pessoa! Começa agora o Pega ou Dobra! Vamos ver! Oi, Florida! Linda, maravilhosa! Olha só! Você vai aceitar 10 reais agora ou vai dobrar o valor e passar pra próxima pessoa? Ah, vou dobrar! Aê! De 10 pra 20! 8! 20 reais! Oi, minha querida! Olha só! Você quer ganhar 20 reais agora ou vai dobrar o valor e passar pra próxima pessoa? Hum... Vou passar! Vai passar? Então de 20 pra 40! Isso! Quase acabou, hein? Oi, bonitona! Você quer 40 reais agora ou você dobra o valor e passa pra próxima pessoa? Eu passo pra próxima pessoa! Boa! Aê! De 40 pra 80! 80 reais! Olha só, meu querido! Você vai aceitar 80 reais agora ou dobrar o valor e passar pra próxima pessoa? Pode deixar pra próxima pessoa! Boa! De 80 pra... 160! 160! Ó, meu querido, você vai aceitar 160! Já tá pegando! Calma, calma! Pera aí! Você vai aceitar 160 reais agora ou vai dobrar o valor e passar pra próxima pessoa? Eu aceitaria! Aê! Aê! Então, ó! 160 reais pra você! Uhuuu! Olha lá! Você acha, galera? Tá ligado! Tá ligado! Mas já era bastante, né? Já encheu, pelo menos meio tanque já dá, hein? Já dá! Oxi! É o pega ou dobra! Agora vem eu adoro! Agora é o tomara que caia! Vamos ver! Vamos ver! Ai, caiu! Foi! Pô, você levanta a calça aqui pra mim, rapaz! Tá piorando! Olha essa cueca! Nossa! Não me dá vergonha! Foi, hein? Obrigado! Olha a cueca do cara, mano! E ele tá piorando, né? Caiu! 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 Minha calça caiu! Moço, levanta minha calça aqui, rapaz! Levanta minha calça aqui! Rapidinho! Minha calça caiu, rapaz! Vai! 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 É muito bom isso! Lá vai ele, com as calças caídas! Levanta aqui pra mim, rapaz! Minha calça! Precisa ele aí, com as calças! E aí, papai! Lá, 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 lá! Que vergonha, rapaz! Que vergonha! Ai, meu Deus! Que vergonha, rapaz! Que vergonha, né? Levanta! Levanta! Até mais em cima! Senão vai cair! Muito obrigado! É muito bom isso, cara! Já tá caindo! Não, não, não! O cara vai ajudar aí de novo, Leão? Isso, vai cair de novo! Ele levanta, levanta, levanta! E o cara tá caindo! Aí, a empinadinha é alto! É que a empinadinha faz um peça acalma! E as partes... Já tava saindo, galera! Esse cara é muita gente vida! Que tá ligado! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau, tchau! Agora chega, né, velho? É, chega! Três vezes! Esse mês que é o pior! É o tomara que caia! Muito bom! Vai ver o próximo! Agora são os memes! É um meme! Vamos ver! É meme! É meme! Tô usando camisa de manga comprida! A manga comprida mesmo! É a manga comprida mesmo! Tá madura, é a manga, hein? A ave Maria! Tem mais uma agora! O único inseto mais assustador que a barata voadora é o Bor... Boleto! Boleto! Esse mês que não acaba, hein? Ave Maria! Olha quem acabou de voltar da harmonização! Olha! Era tudo zoado! Fez a harmonização! Ficou bonito! Sentou o pé de parque até ela! Ficou bom, hein, velho? Mais uma! Quando olho pro relógio e falta 45 anos pra parar de trabalhar! Ih, só a Maísa vai aposentar, pessoal! Você tá de brincadeira isso! Mais uma! Débito ou crédito? Crédito! Parcela em quatro vezes? Moça! Deu seis reais! Um real e cinquenta pro mês! Tá bom! Segundo um estudo da faculdade de Harvard, a vida de casado é a quarta melhor do mundo! É mesmo, é? Só fica atrás da vida de solteiro, de viúva e de morto! Só! É! Mais uma agora! Dica do dia! Acabou a dica do dia! Dica do dia ali, ó! Favores, mal feitos, assim não te pedirão novamente! Olha lá! Faça mal feitos! É isso aí! Boa ideia! Olha lá! Muito bom! O monitor já era aqui! Beleza! Vamos ver o e aí qual vai ser? Sabe como funciona? Eu gosto! Eu vou pegar aqui pra você saber! Quais são? E aí qual vai ser? A gente vai botar o vídeo e você vai ter que descobrir o final do vídeo! Muito bom! Vamos ver? Aciona aí, piloto, pra gente ver! Vamos lá! Vamos ver! Primeiro é esse aí, ó! Bate a bunda no corrimão ou bate a bunda no chão? Vinícius sabe aqui, ó! Vai, Vinícius! Corrimão! Corrimão! Você tá desanimado, Vinícius? Não! Bate a bunda no corrimão! Ah, tá! Aê! Será que vai ou não vai bater? Será, galera? E aí, negão? No chão ou no corrimão? Vocês aí! O que vocês acham aqui? Vamo ver! O que a gente vai bater? Vamo ver! Nossa! Já tomou logo uma cacetada, ó! Aê! Flávia Maria! Foi no corrimão! A segunda! Foi a próxima! Caramba! Que cacetada, véi! Bateu um coque! Bateu, doeu, hein! Doeu, hein! Olha a bicicleta, não parou de pular até agora! Esse ossinho dói! Mais uma agora, vamo lá! Sim! Agora é um pulo na montanha! Certo! Na montanha? Na montanha! Vocês acham que vai acontecer no pulo na montanha? E aí! Qual vai ser? Vamo ver! É o e aí! Qual vai ser? Vamo dar uma olhada! Ele mergulha na manha? Ou bate na montanha? E aí, Miguel! O que vocês acham? Bate na montanha! Bate na montanha, Miguel! E a Clara! E a Clara! E a Clara! Também! Vem, você quer desmontar os caras, é isso? Vocês querem ver a desgraça! Não! A senhora pra gente ver! É só a realidade, tá bom? Nossa, véi! Nossa, véi! Nossa, véi! Nossa, mano! O cacuete dele já caguetava! Olha, olha, olha! Mas o cara caiu a prestação! Ixi, Maria! Vamo ver a próxima! Vamo! Deixa eu ver o que eu tenho aqui! Agora é plantando bananeira! Boa também! Você acha que o cara consegue? Acho que sim! Ou é uma moça? Parece que é uma moça! É uma moça? Vamo dar uma olhada se ela planta bananeira! Ela vai conseguir! Aciona pra gente ver! Olha lá! Plantou! Plantou a bananeira! Parou! Agora! É uma bananeira decente? Certo! Ou erra e quebra o dente? Eu acho que é decente! O Renato sabe! Renato! Ahn... Vai se equilibrar! Decente! E a Claudelice, o que você acha? Decente! Quebra o dente! Decente! Quebra o dente! Eu gosto de você! A Claudelice falou que quebra o dente! Ela quer que quebra o dente! Vamo ver! Quebra o dente! Ela se equilibrou! Queee! É isso! O Renato tava muito devagar, véi! Sabe tudo, a Claudelice! Ele foi impressionado! Nossa, mano! Ela foi mesmo, hein! Olha! Errou e quebrou o dente, ó! A Claudelice ficou gorando! A menina! Claudelice! Eu gostei de você! Tem que gorar mesmo, pra quebrar tudo! Mais uma! Qual é a próxima? É um salto no lago! Salto no lago? Você vai ver! Nunca dá certo isso! O cara vem e vai saltar no lago! E aí? Qual vai ser? Sei lá, põe aí pra ver! Vamo ver! Pulou! Pulou! Ele fica molhado? Sim! Ou ele é um salto irado? Quem vem? É a Nayara! Fica molhado! Vocês também querem ver o mal das pessoas, hein! Quem enche a dele! É! A Simone! Salto irado! Salto irado! Salto irado! Salto irado! Calaciona pra gente ver quem é que vai levar essa! Salto irado! Olha! A Simone acertou! A Simone acertou, mas não tem graça! Olha lá! Que isso, hein! Que joelho bom desse menino, hein! Pô, joelho bom! Olha aí! Olhou pra caramba! E não caiu na água suja ali! Olha lá! Agora! É um vídeo! Onde vai ter uma resposta do marido! Como assim? Eu não entendi! Vocês vão prestar atenção! Vamos ver! O marido vai responder? Você vai ver! Aciona pra gente ver! Amor! Hum! Tinha uma mina na academia igualzinha a você! Sério? E ela era bonita? E ela era bonita? Amor! Hum! Tinha uma mina na academia igualzinha a você! Sério? Aham! E ela era bonita? E ela era bonita? Qualquer resposta tá errada! Qual é a resposta? Ele vai morrer de qualquer jeito! Ele vai falar que sim? Ou ele vai falar que não? Tinha uma mulher bonita na academia igual a mulher dele! Vai falar sim ou não? Vai falar que sim! Vai falar que sim? Vai falar que sim? Não! 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 Qualquer jeito ele tá morrendo! Ele vai morrer! Qualquer jeito! Ele vai falar que ela era bonita e vai morrer! Aciona pra gente ver! Sim! O Leão acertou! O Leão acertou! Ele tava elogiando a esposa, porra! Ele, coitado, não fez nada! Tomou! Não dá, né? Dá sim! Eu entendi tudo o que ele fez! É a parede deles! Mano! Um final triste e um final feliz! Vamos lá! Ai! Olha o final! Olha o final! Puxi! Foi ele mesmo aí, viu? Foi o motoqueiro! Não tem nada a ver com isso não, viu? Cada um resolve seus problemas, mano! Pô, o cara pegou o cara errado! Foi ele mesmo aí, ó! É? Que doido isso! É o cara do carro doidão! Ele errou o cara! Olha que doidão! Ele pegou a bicicleta! Aí ele para o carro! Já que é confusão, né? É! Aí passou o motoqueiro! Pegou o cara errado! Pegou o cara errado! Pegou o cara errado! Foi o motoqueiro! Não tem nada a ver com isso não! Cada um resolve seus problemas! Ele passou... Foi ele mesmo aí, ó! É doido isso, bicho! Mais uma! Meu Deus! E amassou a cara! Ah, não! Amassou não! Ah, tá normal aí? Ou eu pensei que tinha uma... Vamos continuar então! É assim mesmo? Mano! E amassou a cara! Ah, não! Amassou não! Oh, normal! Ah, tá normal aí? Ou eu pensei que tinha uma... Vamos continuar então! É normal assim! Meu Deus do céu! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Que não triste, que não feliz! Grit Maria! Oh, os caras desceram, fazeram! É o Igor que é, mano! É você! Ah, Deus do céu! Esse programa é maluco, velho! Tem alguém que serve aqui nesse programa? Nossa! É você, meu irmão! Quem tá lutando capoeira agora? Carvão! Ah, vai lá! Joguei logo o carro, rapaz! Eu vou te falar uma coisa, hein? Esse menino que já já tá doido que nós! É mais doido que nós! Nossa, velho! Olha lá! Saiu fazendo a capoeira e já era! Já tava tudo armado! Ahhhhhhhh! Eu não senti a querer! Eu nunca precisava! Rapaz do céu! Nossa! É você, meu irmão! Quem tá lutando capoeira agora? Que é o vão! Eu me vi jogar em algum carro, rapaz! Só tem valor, velho! Só temчbuir Bhagzセ hora do mari! São vez eu que é meu irmão! Sacão! Olha lá! Olha lá! Aaaaah! Só tem pneu também, rapaz! Olha lá! Olha lá! Olha lá de novo! Bateu, pa! Pagaçou, cara! São vez eu que eu no pneu mesmo! Aaaaah! they véus! São vez eu que era meu irmão, rapaz! Chegou a hora, vamos jogar, vamos fazer a brincadeira? Das garrafinhas coloridas. Só pra galera se ligar, você que tá em casa, todo mundo que participar tá na mão do Denis, leva 20 reais se acertar a combinação de cores das garrafas que estão aqui embaixo. Tá certo? Então eu vou deixar do jeito que tá, você que tá em casa agora já sabe o resultado, vocês que estão desse lado da plateia também já sabem o resultado e vocês não têm a mínima ideia. Certo? Essa é a brincadeira. Valendo 20 reais, qual o seu nome? Simone. A Simone vai ser a primeira a participar. Com sorte, Simone. Simone, valendo pra você 20 reais. Vai, Simone. Vamos ver. Olha, tá quente. Pode mudar. Vai, ó, tá quente. Olha, tá quente. Atenção. Atenção. Atenção, pickpocket. É isso que você vai fazer? Tem certeza? Tem certeza absoluta? Porque você levou 20 reais. Levou 20 reais. Muito bom. Eu vou mudar agora aqui de novo. Só pra galera se ligar aqui. Boa. Se ligaram? Eu vou mudar tudo aqui. Não vale avisar o golecinha. Você é pra cá, não precisa falar. Pronto. Valendo 20 reais, qual o seu nome? Vinícius. Vai, Vinícius. Vai lá, Vinícius. Vai. Você pode faturar 20 em conto, Vinícius. Capricha, capricha. 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 Capricha, capricha, capricha. Sim, yes. 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 Então vai. Renato, você pode levar 20 em conto. Vai, Renato. Mexe na combinação. Tá quente. Tá quente? Tá quente. Tá quente isso. Tá quente, mas agora esfriou. Vai embora. Perdeu 20. Perdeu 20 em conto. Você ia levar 20. Seu nome? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Você tá lendo 20 reais, Maria Aparecida. Faça gentileza, pode mudar. Tá quente. Você que tá em casa já sabe. Tá quente. Vai lá. Tá quente. Tá frio. Tá frio. Tá quente. Tá quente. Tá quente. O Jair. É isso, perdiu. Calma, gente. É isso. Próximo, próximo. Se engana os outros. Seu nome? Genilson. 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 Quer ganhar 20 conto? Dá pra ele. Já tô. Se você acertar é teu, senão você deve dar. Tem bom de 40. Já aqui. Mexe aí. Vai. Acerta a cor aí. Mariano. Caraca. Vai. Tchau, tchau, tchau. Vaza, vaza, vaza. Vendeu 20 conto. Era 20 conto. Agora o seu nome, Mariano. Mariano. Quem pintou seu cabelo? Foi o Gilmar? Eu mesmo. Foi você. Dá pra ver. Dá pra ver. Foi você mesmo. Que pintou o cabelo. Tem certeza. Então tá bom. Muda aí pra acertar a cor. Tá quente, tá quente, tá quente. Tá quente, tá frio, tá frio, tá quente. Ah, moleque. Esse cabelo vai ter que arrumar um cabelo. Sai daqui. 20 conto. 20 conto. Seu nome? Clara. É, Clara. Não vai esquecer cabelo escuro. Clara. O nome dela é Clara. Clara, você pode levar 20 reais. Você não quer ficar igual o Dudu Dennis? Não. Não, não, não. Não quer? Nem igual o do Tatola também, viu? Você não gostou do Dudu Dennis? Ficou legal, mas eu prefiro o preto. Preto. Tá bom, viu? Tá bom, tá bom. O meu é o seu. O meu faltou. Faltou um pouquinho. Valendo 20 reais, Clara. Vai lá. Achei. Meu, tá quente. Atenção, Clara. Tá quente. Meu Deus do céu, Clara. Tá quente. Tá quente. Vai lá. Tava quente, Miguel. Não. Agora, Clara, vassa. Vassa, vassa, vassa. Ficou fácil. Próximo, próximo. Valendo 20 reais. Miguel. Vai lá, Miguel. Vale 20 e quanto, Miguel. Tá na cara do gol, Miguel. Não, Miguel. Não acerta porque o Marcelo Saad vai ficar bravo. Vai. Tá quente, Miguel. 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 Aí, Miguel, errou. Tchau. Vai, vai, vai. Ninguém levou nada. Miguel bagunçou tudo! Denise! Como é? Cláudelice! Satisfaçante! Posso falar? É lindo o seu cabelo! Empresta pro Denis? Não! Só pra ele ficar satisfeito! Vai Cláudelice! Valendo 20 conto! Tá quente, tá quente se não fosse o Miguel! Tá quente! Ai meu Deus! Posso falar? Você tá atrapalhando! Tô atrapalhando! Vai de novo! Tô atrapalhando! Tá bom! Pode se mandar! Tchau! É uma vez só! É uma vez só pra Denis! Próximo, próximo! Meu nome perdeu! Nicole! Valendo 20 reais! Valendo 20 reais! Não preste atenção nele! Não, não! Dá uns 20 pra ela, Denis! Dá uns 20 pra ela! Aê! Ó! Como é seu nome? William! Vai embora que ele acabou o dinheiro! Já é! Acabou o dinheiro! Acabou o dinheiro! Não tem dinheiro! O último! Começa agora mais um Denis Poliglota aqui no Perrengue na Band! O que que eu vou fazer? Vou falar que eu sou um hóspede em um hotel lá nos Estados Unidos! E vou dizer que tem um rato no meu quarto! Vamos ver, vocês vão me entender, né? Vamos ver! Vamos ver! Olá! E a recepção? Sim! Sim! Eu... Oh, meu filho! Meu... Meu... Minha sala... Minha sala! Qual o seu número de sala? Você pode me dizer? Um número? Não... 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 Meu... Minha sala e 305! Não há 3 ou 5 ruas em meu motor. Não tem. Oh, 1 ou 5. Oh, não, eu não sei o meu número número 1. Você não sabe por que você nos chamou? Não, grita comigo, indiano. Oh, faça isso, cara. Minha ruas e o muito, muito, muito problema. Porque... e o rat, minha ruas. Por favor, venha para o trabalho. O rat... e o rat, minha ruas... Você venha para o trabalho. Alô? Alô? Sim, Alô. Ok. Eu tenho um problema, cara. Eu tomei o meu dedo no meu dedo, no meu dedo. Porque eu olho no rat, minha ruas. É muito bom. Eu tomei o rat e o muro. Eu não sei outras coisas. Porque... come on, o marrom. Agora caiu. Os caras ficavam... Primeiro atendeu um indiano bravo. Ficava aqui... Eu não sabia o número de quarto. Eu não estou hospedado lá. Eu falei que tinha um rato mordendo meu dedo. Aí ele chamou o outro. Aí o resto vocês já viram aí. Então, valeu. Até semana que vem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não entendi nada. Ai, meu. A gente vem amanhã 10 da noite aqui. Quem... Ah, o Bola está aí também. O Marcos Chiesa. Ô, parceiro. Para ir participando. Beijão para o Bola também. Deve estar chorando, Bola. A gente se vê amanhã 10 da noite. Vamos embora sair nós dois aqui. Vamos lá. Até logo. Tchau, Brasil. Tchau.